As crianças e os adolescentes estão direto nas redes sociais, mas nem sempre o conteúdo é adequado. Rodrigo Boccardi, uma pesquisa alerta que um em cada três jovens já viu alguém ser discriminado na internet. Chico, um milhão e meio de crianças já foram vítimas de discriminação na rede. O levantamento do Comitê Gestor da Internet do Brasil é um alerta para pais e educadores. Não é porque todo mundo está conectado no universo da internet que as antigas rodas de conversa perderam seu espaço. Estes alunos do sétimo ano de uma escola particular de São Paulo discutem sobre os casos de bullying que já viram acontecer dentro das redes sociais. Quem sabe falar para mim o que é o cyberbullying? É o bullying que acontece pela internet, ou seja, quando uma pessoa agride verbalmente a outra pessoa. E pela internet isso geralmente acontece por comentários ou fotos. No Brasil, 80% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos de idade são usuários da internet. E eles já descobriram que nesse mundo virtual nem tudo são jogos, brincadeiras, diversão. Eu tenho um amigo que sofreu o cyberbullying, ele estava em uma rede social, ele postou uma foto e começaram a xingar ele e agredir verbalmente ele. Eles falaram que ele era um gordo, burro e essas coisas. O estudo mostra que uma em cada três crianças e adolescentes usuárias de internet já viu alguém sofrer alguma discriminação. Isso é o equivalente a quase 9 milhões de jovens. E é importante a gente trazer luz para esse tipo de fato, porque ele representa sim algo que acontece fora do mundo digital, mas mesmo dentro da internet. A gente precisa começar a pensar em formas de proteção online de crianças, conforme prevê inclusive a Convenção de Direitos da Infância. 6%, o que equivale a um milhão e meio de jovens, declararam ter sofrido algum tipo de intolerância na internet no último ano. São principais motivos da discriminação pela cor ou raça, pela aparência física, por gostar de pessoas do mesmo sexo, por ser pobre, por ser mulher. Eu tinha uma amiga que assim, né? Quando ela entrou no grupo, falaram muito mal dela, porque começaram a xingar ela de vários nomes feios. A gente precisa conversar e tentar resgatar essa autoestima, porque depois que isso acontece, eles se sentem isolados, eles se sentem maltratados. Não é só a aceitação ou um comentário, de repente, que não foi bem visto, que foi maldoso. E fazer com que eles entendam que a vida não é só rede social. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet ouviu 3.068 crianças e jovens e seus responsáveis, isso em todos os estados do país. Viu, Chico e Ana, uma geração aí aprendendo a conviver com essa história, né? É, com essa agressividade, né, Rodrigo? Agora, é importante também que denuncie, que fale com os pais, que peça ajuda e que os outros amigos se unam também para combater o cyberbullying. A internet é de todo mundo, não é só dessas pessoas agressivas que circulam aí. Sem contar que além de cyberbullying, você tem um monte de coisa inadequada, imprópria, de sexo, de violência, de morte, tudo ali, João. Mais um motivo para ficar de olho. Até já, Rodrigo. Até já.